Os melhores drones, smartphones e toda a linha Apple. Drone Phantom DJI, pra você alçar novos voos e gravar imagens em qualidade 4K. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. Loja física em São Paulo, ao lado do Templo de Salomão. Mundo digital, tudo em um só lugar. Pra você que tem o seu animal de estimação, a gente sabe que você quer sempre o melhor pra ele, não é mesmo? E por isso, quer escolher acessórios que sejam novidades nesse mercado. Mas talvez isso seja um pouco mais complicado. No tech vídeo de hoje, vamos se auxiliar nessa procura tão fofa. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E comente com a hashtag pedigree aí embaixo, pra gente conhecer os nossos inscritos fiéis. Nox Gear Light Hound Se você quer o seu cão o mais visível possível, esse é o acessório correto pra você. Ele é como uma coleira florescente e reflexiva. O Naux Gear é a moda com base na ciência visual, com 360 graus de iluminação multicolorida e atraente. Seu cachorro não ficará apenas mais bonito com isso, mas também com uma proteção a mais, pois esse equipamento é feito de um tecido militar que é destinado à ação. Além de ser totalmente leve, seu animal nem notará que está usando. Dogget's Drinking Fontaine Não são apenas os humanos que precisam tomar água limpa e fresca. Para a saúde e fortalecimento de nossos gatos e cachorros, isso também se torna extrema importância. O Drinking Fontaine contém 6 litros, garantindo que haja uma quantidade abundante de água para vários dias e vários animais. Além de disponibilizar água filtrada, o objeto tem um design especial, que fornece para os bichinhos uma melhor posição, principalmente para raças grandes. E o fluxo contínuo garante que a água não fique suja ou poluída. Fit Bark Monitor Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, e claro, das mulheres também. Fit Bark faz com que ele continue sendo esse amigão, mesmo quando você estiver ocupado com atividades físicas. Esse aparelho é um sensor que monitora o exercício diário do seu cão, uma nova maneira de manter vocês dois mais saudáveis. É possível acompanhar tudo o que se passa por meio do aplicativo no celular. Assim, você saberá o que aconteceu com o seu cachorro, caso ele fique doente. Trixie Windmill Toy Cães e gatos são animais muito divertidos e inteligentes. Que tal usar toda a energia deles para fazê-los aprender de uma nova maneira? Esse dispositivo é basicamente um moinho de vento com espaço para você adicionar guloseimas que o seu animal perseguirá incessantemente, fazendo com que o moinho gire. Misture e combine as tampas dos produtos para um maior desafio. iFat Ball Launcher Muitos cães se divertem quando o seu dono simplesmente joga uma bolinha para eles pegarem. Mas não podemos fazer isso o dia todo. Por isso, o Launcher Ball encobre a sua ausência. Perfeito para jogar bolas dentro e fora de casa e será uma nova maneira de interagir com o seu bichinho de estimação. Além de economizar o seu braço quando está muito cansado ou o seu tempo quando está ocupado. O iFat atualmente é um fenômeno global e uma oportunidade para todos que amam seus animais de estimação. ASL Dog Palace Como o próprio nome já diz, esse é um verdadeiro palácio para o seu bicho de estimação. Essa é uma casa de plástico moldada, preenchida com espuma reciclada, que também serve como isolamento para reter o calor na casinha. Além do aquecimento natural, essa casinha vem acompanhada de um tapete aquecedor e, quando conectado a uma tomada, protegerá seu animal do frio intenso. O Dog Palace consiste em painéis conectados que são leves e bem simples de serem montados. PEB Acreditamos que vocês considerem seus bichinhos como parte da família. E se certificar que eles possuem tudo o que precisam é essencial. PEB Garante que seus animais de estimação nunca estejam sozinhos em casa. Com essa esfera, você pode monitorar e ao mesmo tempo brincar com o seu animalzinho. Tudo isso é conectado a um sistema Wi-Fi e Bluetooth, que possibilita fazer isso de qualquer lugar que você estiver e em tempo real. Hora de voltar ao trabalho? Ative a reprodução automática e deixe o PEB entreter o seu animal por si só. E você? Quantos bichinhos de estimação você tem aí na sua casa? Conta pra gente aqui nos comentários! Você curte mistérios e histórias sombrias? Então vamos te recomendar o canal Mundo Desconhecido. Eles possuem um conteúdo de primeira com os mais variados temas. Obrigado por assistir esse tech vídeo e até a próxima! Tchau!